Imagina que é o aniversário de um amigo ou de uma pessoa que você gosta muito e você quer dar um presente. E por sorte ela gosta de Playstation ou de Xbox. E você entra no Hype Games onde você pode comprar Gift Card para você presentear a esta pessoa. No Hype Games por exemplo tem 12 meses de Xbox Live Gold por 189 reais. Ou também você pode comprar um cartão de presente de 100 reais por 94 reais na Playstation Store. E a compra é muito rápida e segura. Você vai adicionar o carrinho, comprar e você vai para o seu inventário onde você vai ter o código que você pode mandar de presente para essa pessoa. E lembrando aqui que a nossa parceria com a Hype Games no programa Hypados a compra é segura e tranquila. Tem diversas formas de pagamento, você pode parcelar, pix, boleto, etc. E qualquer dúvida a equipe do Hype Games do suporte está lá para te ajudar. Então acesse aí o link que está na descrição. E aí meus bonitinhos, como vocês estão? Sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje vamos bater um bate-papo sobre a nova DLC do Cyberpunk que foi anunciada. E qualquer conteúdo relacionado a Cyberpunk a galera sempre comenta. Seja para lembrar dos erros do passado barra presente do jogo. Seja para dar a sua opinião se isso é legal ou não. Ou defender o jogo e criticar. E é basicamente isso. Toda vez que eu comento no Cyberpunk aqui nos vídeos do canal. Eu falo a mesma coisa. Às vezes, do nada, eu estou sentado no banheiro, tomando banho. Eu fico pensando. Eu falo, caraca, como é que foi um fiasco? Um dos jogos mais rapados da história. E o que aconteceu. Até hoje eu fico bem incrédulo do que acontece com Cyberpunk. Se fosse em 2018, 2019, antes do lançamento do jogo. E alguém me falasse assim. Eu falaria, para de zoar, cara. Não vai ser isso não. É incrível, né? E aí, enfim, né? O jogo lançou, anunciou uma nova DLC agora. Que vai vir para o ano que vem. E os jogadores estão divididos. Muitos jogadores ficaram chateados. E se sentiram abandonados. Porque esta DLC só vai vir agora para os consoles da nova geração. O jogo anunciou duas coisas. Primeiro, um patch novo, que é 1.6. O jogo estava na 1.5, vai vir para 1.6 agora. Esse patch vai trazer duas grandes melhorias para o jogo. A primeira grande melhoria é que eles vão mudar o combate de veículo contra veículo. E a segunda melhoria, é engraçado. Eles vão repaginar, refazer o sistema de polícia do jogo. Se você não lembra, tirando toda a polêmica da otimização e dos bugs de Cyberpunk 2077. Uma das maiores críticas era o sistema de polícia do jogo. Que era um negócio vergonhoso. Tipo, em cima de prédio. Se você tivesse um sistema de prédio, você fazia alguma coisa que ativava a polícia. A polícia teleportava para trás de você em cima do prédio. Era um negócio de um nível astronômico, sabe? Era pior que um GTA San Andreas, por exemplo. O sistema de polícia. Que é um jogo antigaço. O Playstation 2. É vergonhoso. Só que, cara, olha o bizarro, cara. É que o Cyberpunk lançou em 2020, em dezembro. Vai fazer quase dois anos de Cyberpunk. E agora que eles estão trazendo um sistema de polícia novo, velho. Para você ver como esse jogo estava inacabado, né? Como ele precisava ser lançado em 2023. 2022, 2023, no máximo, né? Para poder ficar bom. Então, assim. A gente consegue ver a inexperiência e a incapacidade da CD Projekt em conseguir manter esse jogo. E conseguir desenvolver esse projeto que era bem ambicioso. Ela acertou muito com o The Witcher. Mas ela não conseguiu se adaptar com o Cyberpunk, cara. E a CD Projekt Andal é uma empresa inexperiente, né? Então, essa versão 1.6, né? Que vai melhorar o combate de carro e vai melhorar a polícia. Ainda vai vir para os consoles da nova geração. Tá? Vão chegar normalmente aí, se você tem. Mas vamos para a DLC. Foi anunciada, tá? E se chama Phantom Liberty. E essa DLC aqui em questão, que é a que está mais trazendo um pouco de polêmica. Ela vai vir para apenas o PlayStation 5, Xbox Series S, X e PC. Tá? A galera da geração passada ficou largada. E aí começou a dividir algumas opiniões, né? A primeira, né? É da galera que ainda não fez o upgrade do seu jogo para a nova geração. Falando que está se sentindo abandonado. Que deu um voto de confiança em comprar o jogo. E agora se diz que está abandonando o barco. Está deixando esses jogadores para trás. E eu vou falar que eu vi... Na época eu li relatos de todo mundo. Comentários no canal. Eram comunidades, etc. De uma quantidade absurda de gente que comprou o Cyberpunk. E falou, eu não vou fazer um reembolso. Eu vou esperar alguns meses para eu jogar. Eu vi muita gente fazer isso. Eu não concordo. Eu preferia dar reembolso e comprar uma promoção depois. Quando eu estivesse melhor. Mas muita gente fez isso. Deu esse voto de confiança. E aí quando as coisas começaram a melhorar um pouco. A galera foi lá e jogou o jogo. E essa galera, que se não fez um upgrade no PlayStation 5. Foi esquecida. Abandonada da DLC do jogo. Tá? Bem ruim isso. Eu acho que isso é um ponto negativo. Por outro lado. A gente tem isso aqui. Que simplesmente confirma a falta de experiência. A inexperiência total da CD. Em desenvolver o Cyberpunk. Isso só confirma mais. Porque já está confirmado. Mas só confirma mais. Por quê? Do ponto de vista dela. Isso para ela é excelente. O que acontece? Ela lançou nos consoles da antiga geração. O PS4 Xbox. Saiu mal otimizado. Eu acompanhei os patches por 4 meses mais ou menos. E ainda assim era um pouco sofrível. Não era confortável de jogar nos consoles da nova geração. Principalmente se você chegou a jogar no console da nova geração. Quando você pegava você sentia um baque. Muito desfalado que depois da versão 1.5 melhorou. Que trouxe várias coisas novas. Inclusive até itens etc. Mas aí eu já não acompanhava pessoalmente. Mas antes disso. Até março. Abril. Que o jogo tinha sido lançado. Por mais que tinha muita correção. E melhorou algumas coisas. O jogo ainda era desconfortável de jogar no PS4 Slim. Mas. O que acontece? A CD fez isso justamente para livrar o dela da reta. Simplesmente pelo fato de que ia acontecer. A CD ia lá lançar o jogo para os consoles da antiga geração. Essa DLC para os consoles da antiga geração. A galera já está esperta com Cyberpunk. Ou seja. A galera ia ter o dobro. O três vezes mais. Olho crítico. No jogo. Do que qualquer outra coisa que lançasse. Não adianta. Por causa do histórico. Então a galera. Ainda vai acontecer isso. Mas as chances são menores no console da nova geração. A galera ia minuciosamente procurar. Qualquer defeito. Nesta versão. A galera ia olhar com muito mais senso crítico. Foi o fato de simplesmente. O que aconteceu no passado. E culpa da CD. Então. Para o ponto de vista da CD. É maravilhoso. Isso que ela fez para ela. Ela vai tirar um grande fardo de estresse. Por um outro lado. Isso mostra que ela é inexperiente. Ela não tem capacidade de otimizar esse jogo. Para os consoles da antiga geração. E abandonou os jogadores. Que ainda não puderam fazer o upgrade. Então tem esses dois lados da moeda. Vale mencionar que eu vejo muita gente falar. Que esse jogo. Não deveria sair para os consoles da antiga geração. E tal. Mas a CD falou. E falou. E falou. Que o alvo dela. Eram os consoles da geração atual. Lá em 2018. Que era a geração passada. Que ainda não tinha saído o Playstation 5. Então. A CD. Deixava isso claro. Ela falava. Nosso foco. São. É a geração atual. E não a próxima geração. Então. A CD sempre falou isso. Que o foco do Cyberpunk. Era no Playstation 4. Então não tem muita desculpa. Ela quis fazer isso. Ela quis lançar. O jogo para a geração passada. Só que ela foi incapaz. Ela foi inexperiente. Ela não conseguiu. Fazer o jogo rodar bem. E agora. Ela só está confirmando isso. Lançando o jogo. Para a nova geração. O que é triste. Para quem deu de fato. O voto de confiança. E não quer trocar o console e tal. É uma porcaria. Mas cara. O Cyberpunk. Por mais que tenha consentado os bugs e tal. Ele. Dependendo do que for. Essa DLC nova. Que ainda não teve muita informação. Ele vai morrer. Como um jogo mediano. O Cyberpunk. Se você tirar todos os bugs dele. Todos os problemas. Ele é um jogo legal. Ok. Ele não é um masterpiece. Porque a CD prometeu muitas coisas. Desde o sistema de. Por exemplo. Personagens que tinham rotina. Que é algo que nunca aconteceu no jogo. E para mim foi uma das coisas. Que tirou muito a imersão do jogo. Há detalhes básicos. Que jogos como. O GTA San Andreas. Tinha. Detalhes. Por exemplo. Dano em carro. Efeitos de bala. Na água. Por exemplo. O sistema próprio de polícia. Que eu falei. Tudo no Cyberpunk. Foi feito. De forma. Mediana. Tá. É um jogo. Ok. Não é um jogo. Obra prima. Como eles se venderam. Tá. E esse daí é o maior problema. Porque eu acho que não adianta. Você lançar DLC. Você lançar mais conteúdo. Ele vai continuar sendo um jogo ok. Porque. Foi como ele saiu. Sabe. Foram mentiras. Então ele saiu dessa forma. A não ser que essa DLC. Realmente reformule. Tudo. Cada detalhezinho. Que eles não conseguiram colocar. E tal. Aí a gente pode falar. Que essa seria. A versão final do Cyberpunk. Que era para sair. Né. Originalmente. Mas. É isso aí. Quem tem os consoles da antiga geração. E deu um voto de confiança. Vai se sentir abandonado. De fato. Por um outro lado. No senso. No visão da empresa. É menos estresse. E ela vai conseguir focar mais. Em fazer. O conteúdo da DLC. Do que focar mais. Em questão de otimização. Né. Mas aí. Né. Quem tem os consoles da nova geração. Não vai se importar tanto. Que a galera. Seja se importar com. O que ela tem. Não com o que os outros tem. Mas quem está sofrendo na pele. É o pessoal da antiga geração. Comprou o jogo. Apoiou o jogo. E que não é a mesma base do jogo. Eu acho que deveria rolar. Né. Para a geração passada. Eu acho que se fosse qualquer empresa. Mais experiente. Provavelmente essa DLC sairia. Na geração passada. Né. Mas como não é. Não vai rolar. Ah. Mas o Final Fantasy Intergrade saiu. O Final Fantasy Intergrade era para vender console. Meu amigo. É outra coisa. Se eles quisessem. Eles poderiam lançar o Intergrade. Lá. A DLC do Final Fantasy VII Remake. Para a geração passada. Né. Mas também eu achei errado isso. Muita gente reclamou. Deixa aqui nos comentários. O que você acha sobre. Essa questão aí. Do Cyberpunk. Né. Que para mim. Cara. Não adianta. Não adianta. Pode ir ano. Passar ano. O jogo sempre vai ser lembrado. Pelo que ele fez. Ele pode fazer uma DLC maravilhosa. Ele vai ser sempre lembrado. Pelo que aconteceu. Né. A marca de uma coisa ruim. É muito mais difícil de você apagar. É como dizem. Né. Conquistar confiança. É um negócio que demora anos. Destruir ela. Em alguns segundos você faz. E é mais ou menos isso. Né. Vai demorar muito para a CD. Se erguer. E cara. Pode vir The Witcher 4. Que a galera vai. Não vai hypar. Né. A galera vai falar. Pô. Eu quero jogar e tal. Mas eu não vou conseguir hypar mais esse jogo. Ninguém mais vai ver os anúncios da CD. Com os mesmos olhos. Cara. E isso aí. Vai ser até ela. De fato. Construindo isso ano após anos. Conseguir se redimir com a galera. Pelo menos a CD. Ela não abandonou o jogo total. Né. É ruim lançar um jogo bugado. Mas é pior ainda. Você lançar um jogo incompleto. E não terminá-lo. Mesmo que seja depois. Com a atualização. Né. Como foi o antes. Não deveria nem sair bugado. Inicialmente. Óbvio. Tá. Mas. É. É o. É o lixo do lixo. Quando isso acontece. Né. Quando o jogo ainda sai incompleto. E a empresa abandona. Pelo menos a galera pega um lixo. E tenta deixar um lixo mais bonito. Mas enfim. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E até a próxima.